Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E a minha tarefa hoje é muito árdua. Primeiro, porque eu vou entrevistar um escritor que eu admiro muito. E segundo, porque todo mundo que já entrevistou o Luiz Fernando disse que não é fácil. Luiz Fernando é, por natureza, lacônico. Fernando, eu queria começar com uma pergunta a respeito da velhinha de Itaubaté. Como você acha que ela estaria se comportando neste momento? Pois é, se mais nada, tenho que dizer que esse meu laconismo é um mito. Não sou eu que falo um pouco, são os outros que falam muito. É um contraste que as pessoas notam. Pois é, a velhinha de Itaubaté nasceu durante o governo Figueiredo e era a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo. Então, ela se transformava em uma atração turística. E as pessoas iam até Itaubaté para conhecer esse fenômeno. Um brasileiro que ainda acreditava no governo. Hoje, eu acho que é raro também quem acredita no governo. O governo está sendo bastante criticado, tem movimentações contra o governo. Mas não tem assim uma velhinha de Itaubaté identificável, que saber o que ela acredita, o que ela não acredita. Ela acreditava em tudo. Hoje, está uma situação meio incerta, vamos dizer assim. Escuta, Luiz Fernando, você, de menino, criou um jornal. Junto com a sua irmã e mais uma outra pessoa, que eu não lembro quem era, que chamava o Patentino, que era um jornal que vocês colocavam na porta do banheiro. Quanto era? Foi o primeiro escrito que você teve? Minha primeira experiência jornalística. Lá no Rio Grande do Sul, a gente chama o vaso sanitário de patente. Porque, antigamente, os vasos sanitários eram importados, da Inglaterra, eu acho, e vinham com o número de patente. Patent. Então, ficou de patente no Rio Grande do Sul. Então, minha irmã e eu, e o nosso primo, Carlos Eduardo Martins, criamos um jornal que era para ser afixado ao lado da patente, do vaso sanitário. E o jornal, o que ele mais fazia era espinafrer o resto da família. E quem visitasse a nossa casa, que tivesse que ir ao banheiro, tinha essa leitura do Patentino. Mas durou pouco o Patentino. Mas a reação da família foi meio violenta. E minha primeira experiência jornalística acabou ali, então. E como é que surgiu a segunda experiência jornalística? Foi meio por acaso. Eu estava já com 30 anos, mais de 30 anos. Tinha tentado várias coisas na vida que não deram certo. E estava recém-casado com a Lúcia, que está aqui. Tínhamos a nossa primeira filha, Fernanda, e nós estávamos morando no Rio, na Lúcia Carioca, eu importei ela para o Rio Grande do Sul. E eu estava sem nenhuma perspectiva no Rio, sem emprego, sem perspectiva. Aí fiz a coisa sensata, que é voltar para a casa do pai. Desculpe. E lá, em Porto Alegre, nós voltamos para Porto Alegre, um amigo do meu pai, chamado Paulo Amorim, me convidou para fazer uma experiência no jornal. Que idade você tinha? Eu tinha, acho que 31 anos, 32, uma coisa assim. E, como eu disse, já tinha tentado várias coisas que não tinham dado certo. Eu não tinha diploma de nada. Então, me convidaram para fazer essa experiência no jornal. E eu comecei, naquela época, não precisava ter diploma de jornalista para fazer jornalismo. E eu comecei fazendo de tudo no jornal. Fazia o copydesk, que é uma coisa que não existe mais, eu acho. E fazia o que a gente chamava de editoria de frescura, que era quem tratava de cultura e de entretenimento e bares e tal. Chamava de editoria de frescura. E até horóscopo eu fiz. Porque, nessa época, zero hora não é o que é hoje. Hoje é um dos jornalistas mais importantes do Brasil. Mas, naquela época, tinha uma vida precária. A gente não sabia quando ia ser pago, você ia ser pago no mês. Então, eu fazia de tudo. Tive uma carreira vertiginosa. Passei de autor do horóscopo para editor internacional, editor nacional. Eu acho que eu voltei a ser copydesk, então era uma carreira. Estou muito lado. E, eventualmente, me deram um espaço assinado no jornal. Eu comecei a fazer crônica e descobri minha vocação. Um pouco tarde, mas descobri. E essa passagem pelo horóscopo, como é que você fazia horóscopo? Por exemplo, ficava olhando a conjuntura. Eu, inocentemente, achava que a pessoa só lê o seu próprio signo, a sua própria previsão. Mas todo mundo lê todo o horóscopo. Todos os dias. E eu, para poupar tempo, eu mudava o signo. De um signo para o outro, eu mudava a previsão, o que é que ele ia fazer ou não. E, claro, que fui desmascarado. Em pouco tempo fui desmascarado. E aí, essa é a minha carreira também de astrólogo. Durou pouco também. Foi um fracasso. Foi um fracasso. E essa fase do Rio de Janeiro, o que você tentou fazer? Alguma coisa nessa linha de escrever já? O meu plano era sair de Porto Alegre, ficar um ano, um pouco mais de um ano no Rio, ganhar dinheiro e partir para Londres. Meu sonho era trabalhar em cinema, eu era um grande cinéfilo. E a minha ideia era partir, depois de ganhar dinheiro no Rio, ir para Londres. Mas, no fim, não ganhei dinheiro. Conheci a Lúcia, nos casamos. Nasceu a nossa primeira filha, a Fernanda. E, como eu falei, já tivemos que voltar para Porto Alegre, porque no Rio não estava dando nada certo, a não ser o casamento, que estava dando certo. Mas, não tinha nenhuma perspectiva no Rio, não era. Alexandre, você morou nos Estados Unidos a primeira vez que seu pai foi para lá, não é? Sim. Que idade você tinha nessa época? Eu tinha sete anos. Sete anos. O pai foi lecionar na Universidade da Califórnia, lecionar literatura brasileira, levou a família, eu tinha sete anos, e foi na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com aquela propaganda de guerra e os filmes de guerra, e eu comecei a matar alemão e japonês sem parar nos meus brinquedos imaginários. E meu pai teve até que me levar a um médico, porque eu estava matando inimigos demais. E o médico me mandou, não, calma, deixa que os nossos soldados se resolverão, você não precisa colaborar tanto. Quer dizer que eu fui um caso de neurose de guerra precoce. e virei pacifista pelo resto da vida. E quantos anos durou essa fase belicista? Foram dois anos, dos sete aos nove anos. Aí, dos nove anos, nós voltamos para o Brasil, era o finzinho da época do Estado Novo, 45. Então, foi assim, foi uma experiência de guerra. Quando seu pai faleceu, que idade você tinha? O pai faleceu em 75, eu tinha 40 anos. Quer dizer, você começou a escrever com ele vivo. Você teve algum tipo de preocupação, assim, de ter um pai, um escritor famoso como ele, com uma obra tão importante? Não, talvez inconscientemente, o fato de ter, ser filho de um escritor, e um escritor que era conhecido, bastante conhecido, tenha me inibido, inconscientemente tenha me inibido. Quer dizer, como eu falei, até os 30 anos, eu não tinha nenhuma ideia de ser escritor, muito menos jornalista. Mas, fora isso, não é uma coisa consciente, que eu tivesse medo de competir com o meu pai, ou qualquer coisa, isso nunca houve. Talvez inconscientemente, sim. E você foi para o jornalismo porque precisava de um emprego, ou foi porque você sentiu que essa era? Porque eu estava desempregado, estava procurando o que fazer. E teve esse amigo da família, então, que era o editor da Zero Hora, me convidou para fazer uma experiência, que seria fazer o copydesk e, eventualmente, fazer tudo mais, inclusive o horóscopo. Explica para os mais jovens o que fazia o copydeskista. Pois, eu acho que é uma coisa que não existe mais. Deve ter sido substituído por um botão. O copydesk recebia a matéria que os repórteres faziam e o que reescrevia a matéria, num formato mais jornalístico, porque, geralmente, o repórter mesmo não sabia escrever como devia, para caber no jornal, caber no espaço e tal. Então, a gente reescrevia a matéria fornecida pelo repórter. E esse exercício diário de copydesk te ajudou a desenvolver? Eu, ao mesmo tempo, comecei, como na Zero Hora a gente não sabia se ia ser pago ou não, eu comecei a trabalhar em publicidade também. Comecei a trabalhar na MPM em Porto Alegre. E aí é que eu ganhava dinheiro para sustentar, para pagar o uísque das crianças, foi como publicitário. E na publicidade... A publicidade, eu acho que é um bom aprendizado para o texto. O texto publicitário tem que ser um texto conciso, tem que ser um texto claro, que as pessoas entendam, e tem que ser um texto criativo também para prender a atenção do leitor. Então, acho que foi uma boa experiência como publicitário. Você era redator. Redator de publicidade. Quando eu fui para o Rio, em 1962, a minha ideia era trabalhar em publicidade, mas como desenhista. Eu tinha, como se dizia na época, jeito para desenho. Então, fui procurar emprego como desenhista. Não consegui. E aí comecei a escrever, meio que acidentalmente, meio que por acaso. E o teu interesse pela música e pelo jazz em particular surgiu nos Estados Unidos quando você tinha quantos anos? Eu sempre gostei muito da música americana, e do jazz principalmente. Então, quando nós fomos para os Estados Unidos na segunda vez, aí eu tinha 16 anos, eu decidi que já que eu estava indo para a terra do jazz, eu ia aprender a tocar um instrumento para poder brincar de jazzista. Então, eu procurei um curso. Eles não tinham trompete para emprestar, porque eu queria aprender trompete, como o Louis Armstrong, que era o meu grande ídolo na época. Mas tinha um saxofone. Aí eu resolvi que, em vez de ser um Louis Armstrong, eu ia ser um Charlie Parker. Então, fiz esse curso. Não cheguei a dominar o instrumento, nem me aprofundar muito na música, mas foi uma maneira de poder brincar de jazzista quando eu quisesse. E quando nós voltamos para o Brasil, eu estava com 20 anos, 19 para 20 anos, me convidaram para tocar numa banda que estava se formando, uma banda de estudantes em Porto Alegre. Eu era o mais velho da turma. E a banda se chamava Renato e seu cesteto. Renato era o baterista e líder da banda. E era um... Apesar de se chamar cesteto, no fim, quando nós estreamos, começamos a tocar em baile de estudantes, já tinha 11 figuras, mas continuou sendo... O cesteto de 11. O maior cesteto do mundo. De 11. E é o que eu faço até agora. Nós temos... Eu continuo tocando uma banda lá em Porto Alegre. Temos tocado aqui em São Paulo também, no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul. E também a banda se chama Já Seis, mas um dos músicos teve que sair. Então nós mantivemos o nome Já Seis, porque a gente pode se apresentar como o menor cesteto do mundo. Até em círculo. Eu vi um show seu uma vez, lá no Rio de Janeiro, com os irmãos Caruso. Sim, sim. Essa era a minha outra experiência musical com os Caruso. E a minha parte do show era séria, não tinha nada de humorística, mas os Caruso são dois grandes humoristas. E esse show deles era um show de crítica social, crítica política, e está muito engraçado porque eles continuam fazendo até hoje. Mas eu não tenho participado mais. Houve um momento assim que você falou, não, eu tenho talento para crônica, e é isso que eu quero me dedicar, ou isso foi acontecendo? Não, foi acidental. Eles me convidaram para ter um espaço assinado na Zero Hora. Eu tinha feito alguns textos para a página editorial, mas até sobre pseudônimo. Eu me lembro que eu criei dois pseudônimos e eles escreviam, e às vezes se atacavam ao outro. Mas quando comecei a ter a coluna assinada, e foi com o meu nome mesmo, e isso foi em 1969, que eu comecei a ter o espaço assinado. Mas não foi iniciativa minha, foi uma proposta do próprio jornal. E o que mais te atrai na crônica, no estilo da crônica? Eu acho que crônica é um gênero que até agora ninguém definiu bem, o que é crônica. Quando é que deixa de ser crônica e passa a ser conto, passa a ser um pequeno artigo e tal. Eu acho que essa liberdade é que eu mais gosto na crônica. Você pode fazer o que quiser ali, chamar de crônica. Pode ser um comentário político sobre futebol, pode ser uma criação, uma ficção, uma criação literária. E tudo acaba sendo crônica. E o analista de Bagé, como é que surgiu? Essa coisa tão sofisticada como a psicanálise, você conseguiu um personagem, mas o povo diz que é mais grosso do que papel de emburrar prego. O analista de Bagé nasceu como um personagem que eu criei para o Jô Soares. Eu fazia parte da equipe de redação do programa do Jô, um daqueles programas antigos, humorísticos antigos, do Jô e do... Gil do Ribeiro, aquela toda. Max Nunes. Max Nunes. E eu criei um personagem que era um garçom, um gaúcho, um gaúcho grosso, da fronteira, como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, não pode ser mais grosso. num restaurante francês. Então, o humor da situação era o contraste entre o personagem e o seu meio, a sua profissão. E o Jô fez esse personagem, usou esse personagem algumas vezes, mas depois deixou de fazer. E como eu tinha gostado de fazer, eu continuei fazendo crônicas, inventando histórias do personagem, mas transformado em psicanalista. A ideia é a mesma, a incongruência entre o personagem, a sua profissão e o seu meio. O analista de Bagé recebeu os pacientes com um joelhaço. E aí, qualquer problema que o paciente tivesse, qualquer complexo que tivesse, não era pior do que joelhaço. Então, ele queria curar, não era fazer aquilo para curar mesmo o paciente. E foi assim que nasceu o analista, nasceu com o personagem do Jô Soares. E virou um personagem nacional, o analista de Bagé, não é? Pois é, foi o primeiro livro meu, que chamava o analista de Bagé, que teve mais repercussão, e vendeu mais e tal. E, nesse sentido, é um livro importante, se bem que não seria muito diferente dos outros livros de crônica. Mas, por esse fato comercial, vamos dizer assim, foi um livro importante. Você esperava um dia escrever um livro assim, com tanto sucesso? Não, não tinha nenhuma ideia de que fizesse sucesso. Eu lembro quando eu li o livro, eu li muito já, a primeira história era maravilhosa. quando chegava o paciente, começava a conversa e dizia outro. Dizia outro o quê? Outro o que? Outro maluco, não é? Vai te meter na zona e deixa tua mãe em paz. É. Quando chegava alguém com um complexo de édipo, o analista ficava indignado. O que é isso? Mete com a tua mãe, o que é isso? Sabe o que acho mais chocante, você, Luciano, que você é arcisudo, sério, é capaz de escrever cada barbaridade. É completamente inesperado. E eu tive uma imaginação fertilíssima. Para o bem e para o mal. você fez o analista que teve um sucesso, uma repercussão enorme e virou um personagem nacional. Mesmo pessoas que não leram o livro falam, usam essa expressão do analista de Bagé. Esse grande sucesso te criou alguma pressão para escrever o seguinte? Facilitou a sua vida ou complicou? Não. De certa maneira, facilitou, porque eu fiquei conhecido, não só em Porto Alegre, mas no resto do Brasil também. Mas não prejudicou, não teve esse sucesso, vamos dizer, comercial e tal, profissional. E criou uma certa curiosidade nas pessoas, como é que vai ser o próximo livro, como é que vai ser e tal. Nesse sentido, foi bom também. Então, não teve nenhuma pressão. Quando você foi chegando assim, virou um escritor mesmo, de fato, com crônicas e colunas semanais, na Veja, escreveu durante muitos anos, colunas em jornais, você conseguia armar disciplinadamente a sua vida para cumprir esses compromissos? Não, eu nunca fui muito organizado no meu trabalho. e talvez por isso mesmo eu tenha produzido tanto, o fato de não ser organizado, de trabalhar a qualquer hora, no dia, até a noite e tal, isso tem facilitado a produção, vamos dizer assim. Mas nunca fui muito organizado, nunca consegui desenvolver uma rotina de trabalho. Até hoje eu não consegui. Eu vi uma entrevista do Jaguário, uma vez, dizendo que ele, enquanto ele era disperso, e entrava em botiquins e conversava, que você só tirava os óculos, os olhos da máquina de escrever para pingar colírios. Lembra da entrevista? É, o Jaguário escreveu... Porque você trabalhava feito um mouro, se é que os mouros trabalhavam tanto assim. É, não, o Jaguário exagerou um pouco, não é bem assim. Mas eu acho que eu tenho esse, sei lá, esse poder de concentração, de estar, por exemplo, aqui, pensando no que eu vou escrever ou tal, ou estando em qualquer outro lugar e pensando, e captando frases, captando ideias. Teve uma vez, eu sempre conto essa história, que eu fui entrevistado em Ouro Preto, em Minas Gerais, fiz uma entrevista para a televisão e o tema da entrevista da moça, era uma repórter que estava me entrevistando, era como é que nasce uma crônica, qual é o início de uma crônica, o germe de uma crônica. E, no fim da entrevista, ela me deu um livro que ela queria que eu autografasse, um livro meu que ela queria que eu autografasse, só que, antes de me entregar o livro, ela mesma escreveu alguma coisa no frontispiece e me passou o livro. E ela tinha escrito assim, Luiz, a sua braguilha está aberta. E eu disse para ela, olha, está aí uma coisa que vai virar crônica fatalmente. E a crônica é um gênero tão livre que até qualquer coisa pode ser o começo de uma crônica, inclusive uma calça aberta na frente. e eu escrevi uma crônica sobre esse incidente. E, quando você escreveu o primeiro romance, qual foi a diferença mais importante? Bom, é mais importante... Do ponto de vista do escritor, eu digo. É importante que o romance é maior do que a crônica. São várias crônicas juntas. todos os meus romances, sem ser o último agora que eu escrevi, foram encomendados. O primeiro foi a própria agência MPM que pediu para fazer um livro para dar para os clientes no fim do ano, como brinde. Então, eu escrevi um livro chamado O Jardim do Diabo. Depois, a editora Objetiva teve a ideia de fazer uma série sobre os pecados capitais. Eu escrevi sobre a Gula por alguma razão. Não sei por que me escolheram para a Gula. E teve um da Companhia das Letras também, que se chamava Borges e os Orangotangos Eternos. Vários escritores também. Cada um escreveria sobre... Escreveria uma história policial que envolvesse um escritor de verdade, um escritor da vida real. Então, eu escrevi esse livro sobre que o Borges era um personagem. E depois teve outros. Quer dizer, todos foram mais ou menos encomendados, a não ser o último, que se chama Os Espiões. E fui eu mesmo que me encomendei. Te deu mais prazer esse? Eu acho que sim. Eu também gosto de um chamado O Clube dos Anjos, que é justamente sobre a Gula. Eu acho que dos Romances é o mais direitinho, mais bem acabado. E esses Os Espiões também. Fui eu... Que a ideia foi minha e eu acho que foi isso. E essa obrigação de entregar as crônicas, você escreve para vários jornais, não atrapalha para escrever um trabalho mais fôlego como um romance? É, eu acho que sim, porque quando você... Numa crônica, você termina as 30 linhas, as 35 linhas e está pronto. Num romance, você escreve as 35 linhas e é um capítulo só. Então, essa diferença é mais óbvia. O trabalho que dá... Eu sempre comparo a crônica e o romance como um barco à vela e o transatlântico. O barco à vela é só a vela, um cara ou dois dirigindo o barco, enquanto que o transatlântico são, às vezes, milhares de pessoas cruzando o oceano, cada um com a sua história, cada um com o seu destino. e é difícil, é muito mais difícil do que a crônica. Fernando, como é que você organiza o seu dia assim, hoje? Você levanta, faz o quê? Eu durmo muito tarde, eu fico... Até a Lúcia reclama muito, eu fico ou lendo na cama, ou vendo televisão, ou vendo filmes na televisão. Quer dizer que no dia seguinte, eu geralmente durmo até tarde e começo a trabalhar na parte da tarde, depois da sexta, começo a trabalhar. E aí vou até o Jornal Nacional, aí eu paro de trabalhar. Aí vem o jornal. Aí vem o jornal. E aí à noite retoma a rotina. Você escreve no total quantas horas? Cinco, seis horas por dia? Isso depende muito, quando tem o prazo de entrega do material para os jornais e tal. E alguns dias são mais folgados, quer dizer que varia muito, depende muito. Você usa a internet? Eu uso o computador como o máquina de escrever. Uso o e-mail bastante, uso o Google. Eu chamo o Google de erudição instantânea. mas fora isso, não uso o computador. Quando você trocou a máquina de escrever pelo computador? Foi quando a Zero Hora, a redação da Zero Hora se informatizou. Eles começaram a usar o computador, eu tive que aprender a usar. te incomodou no começo? Eu custei, custei um pouco aprender. Até hoje eu tenho uma certa resistência com o computador, com o celular, inclusive. Eu sempre digo que eu sou contra a pena de morte, mas eu acho que quem liga o celular numa sala de cinema, está vendo o filme, resolveu olhar para ver se tem algum recado, merece a sentença de morte. Isso é a favor da pena de morte. Pelo garrote de ufa. Quer dizer que eu resisto um pouco a essas novidades todas. Até estou pensando em imprimir um cartão de visita sem Luiz Fernando Veríssimo em Corpo Soleto. E na música, no jazz, você acompanha pela internet? Sim, inclusive eu participo de um programa, não é de um programa, mas eu recebo diariamente tapes de jazz, uma coisa chamada jazz, jazz on the tube, acho que se chama. Jazz on the tube. Então todos os dias chegam coisas preciosíssimas, jazz mais antigo, Louis Armstrong, jazz de Nova Olhança, jazz moderno também, Charlie Parker, essa turma toda. E até agora não me cobraram nada, acho que é de graça. E é realmente um programa fantástico para quem gosta de música, de jazz. Qual foi a sua pergunta? Eu até me esqueci. se você usava a internet para ouvir jazz. É, uso para ouvir jazz, uso. Você conheceu o Charlie Parker? Eu li em algum lugar. Olha, isso é uma coisa que eu conto sempre com certo orgulho. eu ouvi o Charlie Parker tocar ao vivo. Quem tem alguma ideia do que significa isso foi uma coisa fantástica. E eu na época não tinha ideia, eu não sabia ainda o que significava o Charlie Parker. Eu era de um jazz mais antigo, não tinha descoberto ainda do jazz moderno. Aí quando eu comecei a ouvir o Charlie Parker, me dei conta do que eu tinha ouvido. ele tocando com o Dizzy Gillespie. E foi uma coisa fantástica. Quer dizer que eu tenho isso na minha biografia. Eu vi tocar o Charlie Parker ao vivo. No Dundas, em Nova Iorque. Alguma vez você pensou em trocar literatura pela música? Olha, se eu pudesse, eu trocaria. É uma coisa que me dá mais prazer tocar o saxofone do que escrever. Mas agora está muito tarde, não tenho mais fôlego, não tenho mais condições físicas, para viver do saxofone. Mas te passou pela cabeça numa fase da vida fazer essa mudança? Não, não. Mas se eu pudesse escolher, hoje eu escolheria a música. Teria me aprofundado mais na música. E você, na literatura, quais foram as influências que você teve? O que você mais gosta de ler ou que mais gostou de ler em determinadas fases da vida? Eu, pelo fato de ter tido essa primeira experiência nos Estados Unidos, dos sete aos nove anos, eu fiquei muito ligado para a cultura americana. Não só a música, mas também a literatura. Na época, claro, não era literatura adulta, mas quadrinhos e tudo mais. Então, minhas primeiras influências foram da literatura americana e da literatura inglesa, principalmente. E aí, quando nós voltamos para o Brasil, que eu tinha que redescobrir o Brasil, me readaptar no Brasil, eu comecei a ler os nossos cronistas. Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Antônio Maria, Fernando Sabino, escrevendo crônicas. E essas foram influências importantes também. Mas as primeiras influências foram os autores americanos. Scott Fitzgerald, essa turma, John dos Passos. E dos clássicos, na língua portuguesa? Olha, preciso confessar que eu li muito pouco Machado de Assis. Eu acho que li uns dois livros, se tanto do Machado de Assis. E não li muitos clássicos, não. Não? E da literatura latino-americana? Não, os óbvios, o Borges, o Garcia Marx e tal, mas também não li muita coisa. Eu fui sempre mais voltado para a literatura anglo-saxônica. Você pegou toda a fase da ditadura como jornalista, não é, Alexandre? Como foi essa fase? Eu comecei a ter esse espaço assinado no jornal em 1969, como eu já falei, que foi a época dura, mais dura da ditadura, o governo Médici e tal, censura. E a gente se auto-censurava, sabia o que podia escrever, o que não podia, não podia criticar o governo, obviamente, militar, nem pensar. Certos nomes eram proibidos de ser mencionados. Por exemplo? Lionel Brizola, proibidíssimo. Até o Dom Helder Câmara era proibido, você não podia falar do Dom Helder Câmara. Você podia usar o nome. Não. Agora, é claro que o que eu sofri de não poder escrever o que eu queria nem se compara com o que outros sofreram. Foram presos, foram exilados e torturados e mortos. Eu tive só esse encontro de não poder escrever o que eu queria. e lá em Porto Alegre, na imprensa gaúcha, havia mais auto-censura do que propriamente censura. Aqui em São Paulo teve censores dentro dos jornais e tal, no Estadão e tal. Lá em Porto Alegre foi uma coisa um pouco mais branda. Mas tinha isso, então eu comecei a fazer, eu comecei a desenhar. Porque eu sempre gostei muito de história em quadrinhos, então quando eu passei a ter um espaço no jornal, eu comecei, às vezes, em vez do texto, eu fazia desenhos. e eu criei uns tipos que eram as cobras, que era uma espécie de história em quadrinho. E, através das cobras, eu pensava que estava dando mensagens subliminares, dizendo coisas das entrelinhas, de crítica ao governo, de crítica à situação. Não sei se as pessoas entendiam, acho que não, porque passava pela censura, quer dizer, que não tinha muito perigo. mas tinha esse incômodo de você não poder escrever o que queria. Você, na hora que acabou a ditadura, passou a ter liberdade completa. Você acha que essa liberdade veio com o direito de escrever tudo o que te passava pela cabeça? Eu acho que sim, depois daquele período todo que começou a melhorar em 1974, por aí, o governo Gayser, depois o governo Figueiredo, também deu uma abertura maior, acho que desde então eu escrevo o que eu quero. Apesar de escrever, inclusive, em jornais, títulos conservadores do próprio Estadão, o Globo, eu escrevo o que eu quero. Dentro do bom senso, claro, a gente sabe o que pode escrever, o que... Mas, com liberdade, quase completa. Você nunca teve uma censura direta da direção desses jornais? Não, tive, quando eu escrevia em Porto Alegre, não chegou a ser censura, mas eu sabia o que podia e o que não podia escrever. A gente tentava escrever por metáforas, tentava escrever por entrelinhas e tal, mas era limitado, era muito limitado. Se você tivesse que recomeçar a sua carreira de escritor, você teria pegado um outro caminho? Você acha que tem alguma coisa que você deixou de fazer, que te faz falta hoje? não sei, como não foi decisão minha, começar a escrever crônicas e me transformar em cronista, quando eu não tinha nenhuma ideia de escrever ou de ser jornalista, muito pouca coisa foi decisão minha, não teria decidido diferente, porque não era decisão minha, não era iniciativa minha. então, pensando agora, não sei se eu talvez tivesse de alguma maneira escrito o mesmo, menos. Hoje, quando eu leio alguma coisa que eu escrevia anos atrás, sempre me surpreende como eu escrevia muito. Eram textos grandes, nem sei como é que cabiam no espaço que eu tinha no jornal, na Veja depois, e, mas eu fiquei, os meus textos ficaram bem mais pequenos desde ainda, não sei se eu fiquei mais conciso ou mais perigoso. Alexandre, você teve uma internação hospitalar aos dois anos que foi muito noticiada na imprensa toda e gerou muita preocupação das pessoas que gostam de você. Você, durante essa internação, algum momento passou a ideia de que você podia não sobreviver? Não, não, não tinha consciência nenhuma do que estava acontecendo comigo. Só depois que eu fiquei bom que me disseram que eu tinha quase morrido. Mas na hora, não, na hora da doença, eu tinha muitas alucinações quando eu estava, fiquei na UTI e uma das alucinações que eu tinha é que a UTI do hospital, o hospital Muízo de Vento, em Porto Alegre, estava sendo usado como um entreposto de crianças vietnamitas. Inclusive, tinha um médico na minha imaginação, o doutor Emerson ou Anderson, não me lembro bem, que era quem tratava pelo telefone, falando em inglês, com essa questão dos... eu acho que eram órfãos vietnamitas e era pura alucinação. Que ele contrabandeava. Contrabandeava usando o hospital não ter ido no hospital Muízo de Vento. Mas fora isso, não, e tinha... Eu olhava para o teto do quarto que eu estava internado e eu via um teto de madeira. Então, eu pedia para as pessoas que me visitavam, olha para o teto e vê o que você vê. Não, é um teto de material, não é de madeira, não, eu só via de madeira. É uma coisa incrível, não é? Era o tipo de alucinação que a gente tem numa situação dessa. E você lembra dessas alucinações? Lembro com clareza, lembro com clareza. O que eu via, o que eu ouvia e eu era transportado, eu saí da minha cama da UTI, fui a Pelotas, que mais ou menos fica umas três horas de Porto Alegre e voltava, quer dizer, fiz isso na minha imaginação, foi o meu espírito que andou andando pelo ar. Mas, é isso, é uma coisa incrível, que o cérebro da gente é capaz de criar uma realidade assim, desse jeito. Para o cérebro isso se passa como se fosse verdade. é verdade, é verdade. Você, essa experiência, chegar assim à beira da morte, mudou alguma coisa na tua vida? Não, eu gostaria de poder dizer que eu tive uma visão e tal. Viu uma luz no fundo do túnel. Encontrei Deus e tal, mas, realmente, não, não aconteceu nada disso. Continuei ateu, continuei... Você sempre foi ateu ou isso foi uma coisa que aconteceu mais tarde? A minha mãe era religiosa, era católica, praticante. Meu pai era agnóstico, até os 14 anos eu seguia a minha mãe. Inclusive, fiz a primeira comunhão e tudo mais. Mas, aí, o agnosticismo do meu pai venceu. Eu me transformei em agnóstico também. Mas, até os 14 anos eu fui católico, praticante, de me confessar e tudo. Isso que eles dizem que nós, ateus, assim, na experiência, na iminência da morte, rezamos, para o céu. Aconteceu com você? Dizem que não há ateus em trincheira. Não, não aconteceu, continuei a mesma coisa. Você acha que os ateus lidam melhor com essa iminência da morte? Eu acho que não, acho que a angústia da morte é uma coisa que todo mundo tem e os ateus tem essa angústia maior porque não tem essa perspectiva da vida depois da morte e tudo mais. Porque eu acho que pode ser um consolo, pode ser uma maneira da pessoa aceitar a morte e não se desesperar com a perspectiva do fim da vida. Eu acho que os ateus não têm nenhuma vantagem nesse sentido. você sente que o passar dos anos assim te trouxe mais sabedoria? Não sei, eu acho que não. A gente, sei lá, a gente às vezes confunde um certo um certo entreguismo assim, uma certa preguiça de fundo nas coisas como sendo uma forma de sabedoria. Eu acho que não é. A sabedoria é saber pensar sobre as coisas, ter opinião clara sobre as coisas e transmitir essa sabedoria. Enquanto que no meu caso e no caso imagino de outros que envelhecem, a gente vê uma certa entrega. Enfim, é isso. Você acha? Você acha que você está entregue? Não, entregue talvez não seja a palavra certa. A gente passa a confundir o conforto ou conformismo com sabedoria, com a maneira certa de viver. Não é, é uma forma de entrega, de desistência, vamos dizer assim. desistência de entender a vida e entender o mundo. Você, a ideia desse livro que você está fazendo o lançamento hoje, as mentiras que as mulheres contam, você tinha feito as mentiras que os homens contam. e esta... O que é esse livro? O que é a diferença fundamental entre as mentiras das mulheres e as dos homens? Quando saiu a mentira que os homens contam, sempre me perguntavam quando é que iam sair as mentiras que as mulheres contam. e eu sempre respondia que não dá para saber porque seria um livro muito grosso, muito caro, mas finalmente a editora, o objetivo, me convenceu a dançar isso, a fazer as mentiras que as mulheres contam. E é engraçado porque com esse título e com o título do outro livro, as mentiras que os homens contam, todas as perguntas que me fazem a respeito do livro são sobre mentiras. Eu me tornei uma espécie de experto em mentiras, mas não tenho nenhuma teoria nova sobre mentiras, então tenho inventado teorias quando me entrevisto sobre os livros. Mas é isso, e na verdade poucas das crônicas são especificamente sobre isso, sobre as mentiras dos homens ou das mulheres. Mas, claro, com o título desse é obviamente que as pessoas vão me perguntar sobre mentiras. Alexandre, para encerrar, eu queria... Você deve ter lido e relido os livros do seu pai, não é? O que você acha que foi mais importante na literatura dele? Eu acho que a grande obra dele foi O Tempo e o Vento. O Tempo e o Vento é uma trilogia sobre o Rio Grande do Sul, é uma história romanceada do Rio Grande do Sul, e eu acho que principalmente o primeiro volume dessa trilogia que se chama O Continente, que é o melhor livro dele, é um livro que, inclusive, eu releio de vez em quando. E o pai teve fases bem específicas, bem marcadas na literatura dele. Foi primeiro a fase, vamos dizer, municipal, que foi a literatura da pequena cidade, da transferência da pequena cidade para a grande cidade. Depois teve a fase estadual, vamos dizer assim, que é O Tempo e o Vento, que é a história do estado do Rio Grande do Sul. E depois do Tempo e o Vento ele teve a fase mais internacional, foi quando ele lançou livros com o Sr. Embaixador e Incidente de Antares e outros, que são livros com apelo mais universal. Mas eu ainda acho que o principal livro dele, a principal obra é O Tempo e o Vento e dentro do Tempo e o Vento o primeiro volume chamado O Continente. Luiz Fernando, muito obrigado. E eu que agradeço. Por essa entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Terminado. Luiz Fernando vai assinar os livros. Muito obrigado. Você é o cara do filme? Eles falam e vêm tocando, sabe? E eu fui comer pastel no boteco, o cara te recu... As pessoas todas... Então, é que eu vou filmar amanhã, quarta de manhã tem um filme que eles não deixaram eu tirar a barba. Quarta noite eu tiro a barba. E pronto, aí não vou me reconhecer, eu vou ficar parecido com você. Eles vão falar. Ô, doutor, doutor... Eu vou... Eu vou dar um filme, eu vou fazer a barba. Eu vou ficar aqui e eu vou... Eu vou ficar aqui, eu vou ficar... Obrigado.